Aqui está a tábua com cola. Dica importante, a cola não pode ser cola dessas colas normais, deve ser uma cola à base d'água, comumente para esses objetos que vão ter contato com alimento. O pessoal utiliza T-Bond 3, que é a base d'água e é boa, é própria para colocar alimentos, em contato com alimentos. Então, a dica importante é que também não deve ser o acabamento feito com verniz. Eu utilizo óleo mineral, desses comprados em farmácia, é esterilizado, dá um bom acabamento, não tem cheiro, também não tem cor. Essas são as dicas que eu tenho para dar por hora.